Hoje é que der nós e bucanas é o que mata a nossa sede O risco pra nós é a que nós leva a vida de giz Pegar o nosso blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que dar o 2, escrito é meu 5 O que é o lugar de limão na Alemanha, porra O que é o lugar mais caro, o que é o lugar melhor em mar Quando nós passar de trem, invejoso olhe papo Vocês que falam de mim, já roubem e me escutam Pode falar o que for que eu ligo, papo raligo Tá fluindo, então deixa chover